Olá, meus amores, meus amores, tudo bom? Meus amores, espero muitíssimo que sim. Começando mais um vlog no canal, não esquece do like. Se inscreve aqui embaixo no canal, meus amores, e bora para mais um vlog. Eu tô começando o vídeo agora porque eu tinha esquecido de fazer a abertura dele. Então bora pro vlog que o dia de hoje tá bem rachado, vocês vão amar. Vamos! Amores, bom dia! Tô aqui com o mozão. Aí agora a gente tá indo lá no McDonald's. A gente acabou de abastecer a gosulina, que a gosulina tava na reserva. Muita gente vai falar, novidade, né, que vocês tão indo no McDonald's, né? Misericórdia. Acabei um dia de abastecer o carro que a gente tava dando o carro na reserva. Aí a gente vai lá no McDonald's, eu comprei uma coca ali no pão de gasolina porque as coca daqui do McDonald's fica derrubando tudo no carro, que vem no copinho, sabe? Nossa, a coca é passando aquelas ruas buracadas, que tem aqueles tijolinhos. Inclusive esses dias eu vi uma matéria sobre o refrigerante, que eu esqueci, que era pra eu ter comprado um suco. Eu vi uma matéria sobre o refrigerante, a gente sempre vê. É mesmo, você deve ter comprado suco. É, mas não tinha, só tinha, eu tinha, o suco só tem no Mac, que lá não, só não tinha. Eu vi uma matéria sobre o refrigerante, a gente sempre soube que refrigerante faz mal. Aí o primo do Victor falou que onde ele trabalhava morreu uma menina por conta do refrigerante, porque ela bebia refrigerante, ela não tomava água, aí deu uma treta, acho que no rim, no rim, amor? É, geralmente no rim. No rim, e ela faleceu por conta do refrigerante. E eu queria muito, ó, a gente tava, já fazia três dias, né amor, que a gente tava fazendo suco natural em casa. A gente fez o primeiro dia suco de maracujá, depois de manga, e ontem a gente fez suco de melancia pra tomar. Então já fazia três dias que a gente tava fazendo suco bonitinho. Aí, ah, hoje eu comprei coca. Mas o que aconteceu aqui no McDonald's, gente? Misericórdia, que susto, achei que tinha um... Tão reformando, só pode. Epa! Agora o Victor tá dirigindo, eu dirijo até agora, ele pegou o carro agora porque a gente vai mudar na rodovia. Tá na minha frente, sem pergunto. E aí, enfim. Aí, mano, eu fiquei chocada com a reportagem do refrigerante, sério, eu fiquei com medo de um real agora. Mas isso aí é nada mais do que a gente já sabia, né? Só a gente meio que, ah, vou tomar... Tô nem aí, sabe? Nunca vai acontecer comigo. É, nunca vai acontecer comigo, sabe? Às vezes pode acontecer, não. E sabe quando aqueles pesquisadores fazem as pesquisas, né? Com pessoas que tomam refrigerante e pessoas que não tomam refrigerante. Aí as que tomam refrigerante, não sei o que aconteceu, era bem diferente. É porque, tipo, é uma coisa prejudicial a longo prazo, né? Pode ser que você não veja agora, mas em alguma fase da sua vida você vai sofrer com isso. Sim. E eu queria, gente... É difícil parar de tomar, pra ser sincero, né? Mano, é muito difícil, pra quem é viciado. Não, não é porque é viciado, Fia. Pra quem já costuma tomar. Se, tipo, todo mundo parasse, aí, tipo, você parou. Aí você vai a um lugar, tem. Aí você vai ficar com vontade. Tipo, eu queria parar. Só que daí você não para de tomar. Você é viciada. Aí toda hora tem coca em casa. Aí eu vou ficar tomando água. Aí eu fico com vontade e tomo também. Uma coisa que eu amo, eu trocaria por coca facilmente, é suco de lana de natural. Eu adoro. Mas nem todo lugar vende, né? Suco de lana de natural. A gente pediu quatro lanches. E aí eu peguei essa batata aqui do cupom, gente. Que eles têm um aplicativo que você pega cupom de desconto, né? Aí eu peguei essa daqui que sai por R$5,50. Batata frita grande. Agora eu e o Mãozão vamos para o compromisso. Só, só nós dois, num lugar romântico, né amor? Sempre bom, né? E depois a gente vai aonde comprar travesseiros no shopping, gente. Eu não estou conseguindo dormir. Meu, meu travesseiro, sério. Tem dois travesseiros lá em casa. Que a gente tem esses travesseiros da época que eu morava na casa da minha mãe. Então assim, os travesseiros estão podres. Estão dessa finurinha. Gente, é dois travesseiros que não parece que não tem nenhum direito. Eu juro que essas duas noites foram muito difíceis para dormir. Tanto que eu só consegui dormir porque eu peguei a almofada do sofá para dormir na cama. Porque os travesseiros de lá de casa estão podres. Então depois que a gente sair desse rolê, a gente vai lá no shopping comprar travesseiros novos. E eu já estou com dó porque geralmente o travesseiro é caro. Tá? No caso, tá meninas? Mas vai dar tudo certo. Agora é meio dia até que a gente acordou cedo hoje. Então o dia vai ser mais produtivo. Gente, aqui no seu lanchinho, ó. Eu pedi quarteirão com queijo que é o meu novo vício. Estamos aqui com a nossa taça comemorando, né amor? Faz um tchim tchim aqui. Tchim tchim. Tchim de Coca-Cola. Agora vamos comer. A gente pegou dois para cada que a gente é gordinho mesmo. Negas, já passei aqui uma maquiagem no rosto. Fomos aonde tínhamos que ir e agora a gente está indo lá comprar o nosso travesseiro. Espero que eu ache esse bendito travesseiro. Gente, olha o tanto de iluminador que eu passei nesse ter nariz. Olha isso. Mas eu gostei. De julgue. Gente, achamos uma loja aqui, ó. De travesseiro. Quer dizer, vamos ver se tem travesseiro. Hoje eu estou com uma dó, viu? Porque me parece que é bem caro. Gente, já compramos dois travesseiros e duas tapas. Ok, impermeáveis? Depois eu vou suficientes. Muito obrigada. Muito obrigada. Tomara que vocês ganhem esses travesseiros. Compramos os travesseiros e comprei na primeira loja que eu vi, porque eu não tenho paciência. E também é uma loja que ela não é muito famosa, então não é muito caro, sabe? Aí eu mostro para vocês. Deu 209, mas são travesseiros de qualidade, né? Que aquele aqui é da NASA mesmo, tem os certificados e tudo mais. E a gente comprou duas capinhas impermeáveis, eu acho que é. Porque eu falei que eu não queria, só que ela falou, moça, a minha não faz barulho. Porque um dia eu comprei uma capinha que fazia um barulho do caramba. Cada vez que você se mexia, ela fazia um barulhinho. Era tipo, era capaz de acordar a Alice com o barulho do ar. E aí ela fez até o teste, jogou água e realmente não entra dentro da fronha. Tipo, a água cai. É como se fosse... Amor, como que fala? Ipermeabilizado? Ipermeabilização. Ipermeabilização, não sei. Agora eu vou aqui na Riachuelo que eu quero comprar uma calça nova. Eu vou ver se tem a calça que eu quero aqui. E se não tiver aqui, eu vou lá na Renner. Aqui na Renner eu tenho certeza que tem. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Na Riachuchu. O Vitor me largou aqui, meu. E não vai dar bom. Eu já tô vendo umas blusinhas super fofinhas aqui, ó. Pirei. Estou pirando. Mas eu acho que não tem a calça que eu quero aqui. Mas eu vou dar uma olhadinha. Mas olha só. Deixa eu mostrar pra vocês a roupa que eu tô, que é bem básica. Aquela calça listradinha. Com a minha bolsinha preta. E o bolozinho que eu comprei lá na Renner. Mostarda. Vamos ver se eu vou achar o que eu quero. Meu, eu amo blusa listrada. Eu tenho várias, várias. Eu gostei dessa daqui, ó. Vamos ver se eu vou levar. Meu, olha esse vestido jeans. Vou ter que provar, véi. Eu vou ter que provar. Vou pegar aqui. Eu gostei muito. Olha. O que vocês acharam? Meu Deus. Gente. Tô aqui no provador e realmente não vim com a intenção de gastar. Tanto que eu só peguei essa peça aqui e já vou embora se eu não gostar. Se eu gostar, eu vou levar. Essa tá R$149,90. Ai, vamos ver. Ai, mas eu gostei muito, assim, sabe? Olhando, assim, o visual dele. Parece ser bem bonito. Mas, às vezes, engana. Às vezes, no corpo fica outra coisa. Ainda bem que esse provador é bem claro. Porque o da Renner é muito escuro. Não dá nem pra gravar pra vocês. Mas, se eu vou colocar aqui, já mostro. Gente, simplesmente não quer fechar. Ó. Aqui até fechou, mas... Não quer fechar aqui na parte da cintura. Misericórdia. Aqui tá super apertado no busto, tá vendo? Quase que eu não consegui colocar aqui também. Misericórdia. Quase eu não consegui colocar. O segundo, o primeiro foi de bolso. O segundo foi difícil, mas eu já vi que não vai servir. E esse aqui eu peguei M. Teria que ser o G. Porém, lá só tinha P&M. Eu acho que não tem G. Mas eu vou voltar lá pra ver. Se tiver um G, eu venho sumentar. Gente, olha que legal. Aqui no shopping tem essas balinhas do Harry Potter. Que são os feijõezinhos. E aquele que tem sabor ruim e sabor bom. Eu vou comprar um pra gente gravar um vídeo pra vocês. Tem sabor de vômito, de meia suja. Muito legal. Aí eu vou gravar pra vocês. Mas só tem duas de cada. Gente, ó. Aquela calça que eu tenho que eu mostrei pra vocês. Foi essa daqui. Aí eu tô usando ela pra caramba. Eu quero comprar uma só aqui agora. Ele é igual, porém é mais escura. Tá vendo? Porque eu tô usando muito aquela. Aí o povo fala que eu só tenho uma calça. Aí pra não ficar falando, eu vou comprar outra igual. Porém de outra cor. Porque eu tô viciada realmente nessa calça. Essa vem até uma correntinha aqui, ó. Mas achei essa correntinha meio estranha. Acho que eu vou comprar e vou tirar. Mas, ó. Eu gosto dessas joggers. E ela tem esse elástico na barra, ó. Ela é bem confortável nas pernas. E tem o elástico. Tem a branca também. Só que a branca eu não gostei muito não. Sabe? É meio mais... Acho que é masculina. Grandão, hein? Grandão, é? Vem que papai, que a mãe tirou a cola. Não, mãe, que não me abode. Oi! Que vergonha. Vamos fazer um modelo aí. Gente, eu peguei outro modelo. Peguei o modelo rasgadinho. Acabei de encontrar um inscrito. O Vitor gravou aí pra vocês. A gente tirou uma foto. Agora eu peguei três calças aqui. Vou lá experimentar no provador. Gente, é muito escuro aqui, meu. Peguei cinco peças, ó. Cinco. E aí tem um vestidinho aqui que eu quero colocar pro aniversário da Alice. Agora eu vou vestir e vou gravar pra vocês. Gente, a primeira ficou assim, ó. Tá vendo? Não dá pra mostrar no espelho porque é muito escuro aqui. É, ó. Ó. Não sei se eu gostei. Ó. Agora eu vou tomar um açaí, gente. Peguei aqui, ó. Que é uma delícia esse açaizinho aqui. Vou pegar com um monte de complementos. A cor, esse açaí tá brilhante. Gente, aqui você se serve. O que você vai pegar, amor? Vou gravar como funciona. Irgurte natural? Não, irgurte natural aqui, ó. Você vem e você mesmo coloca o que você quer. Ó que legal. Que legal. E aqui você pode colocar complementos, ó. Vou colocar um monte de coisa aqui, ó. Gente, aqui o meu açaí é bem recheiudo. O meu foi 13 reais, né? Que é por peso, né? Que você coloca. Bem gostoso. Agora a gente vai lá no Burger King comprar uns bonecos que essa criatura aqui quer. Gente. E olha, você quer que eu coloque aonde? A gente gastou até o que eu podia hoje. A gente... Depois eu vou falar pra vocês certinho. Mas o travesseiro foi... Os travesseiros, né? Que a gente comprou dois. Não é travesseiro, meu bem. Cada um tem seu jeito de dirigir. A gente gastou 209 nos travesseiros, né amor? Nossa, tudo isso? 209. A gente comprou duas capas impermeabilizantes. Depois eu comprei uma calça lá na Renner. O que você tem que deixar o lixo pra trazer no carro? Eu taco lá no lixinho que tem aqui fora. Então vai lá. Não, na hora de ir embora. Quando tu joga o ticket fora. Ah, fecha mais o retrovisor. Ah, meu Deus. Aí eu gastei 119 na minha calça. O Victor ia comprar bonequinho pra ele. Fecha mais só mais um pouquinho. Nossa, ele vai comer o lanche agora. Tá tão calor porque a gente tá até derretido. O lanche que a gente comprou ontem. Ah, não. Comprou hoje, né? Sim. Ontem. Se é louco, se tivesse ontem aqui no carro ainda. Nossa, o pão tá até. Enfim. Aí a gente comprou os feijõezinhos do Harry Potter. Que é feijãozinho que tem sabor ruim, sabor bom. Tipo, sabor de meia suja. Tipo, qual copo aqui? É tudo ruim, né? Não tem sabor bom. Tem sim, tem sabor bom e sabor ruim. Só que eles são as mesmas cores. Então a gente tem que adivinhar qual que é o sabor bom e qual que é o sabor ruim. Tipo, vai, tem dois amarelos. Um amarelo é meia suja, outro é pipoca. Tipo, essas coisas, sabe? E aí a gente comprou. Tô muito ansiosa porque eu sempre vi esse vídeo. Eu sempre quis fazer também. E aí agora eu comprei. Porque eu achei que só tinha pra vender lá fora, sabe? Isso aqui. As pessoas importam. As de lá é diferente, vem na... Não, ele falou que as embalagens são todas diferentes. Vai pra sair, né? Tô saindo dos assinamentos e dos shoppings. Tem que ser outro visor. Tá meio ruim. Vai deixar o janel aberto, no carro. E aí hoje não vai dar pra gente gravar, porque a gente já vai pegar a Lili já. Agora é quatro e meia. Só que a minha gente viaja e ela não vai na viagem. Então a gente tá aproveitando os últimos momentos com ela. Eu, na verdade, ainda não sei se eu tô sem coragem de deixar ela, mas... Tudo bom. É isso, gente. Agora a gente vai pra casa. Vou parar de gravar que eu vou pegar a avenida. E tchau, tchau. Quando chegar em casa eu gravo mais pra vocês. Amor, desliguei a câmera. Olha só quem nós já pegamos. Nossa princesinha. Agora a gente vai pra casa. Que a gente ainda tem que fazer mala. Hoje. Correria total. Morreria. Morreria. Deixa eu mostrar pra vocês o travesseiro aqui, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Que eu tava dormindo com a almofada. Lá do canto alemão. Eu dormia com esses dois. Vocês acreditam? Mais a almofada. Porque é muito fino esse. Morra, grava aqui pra eu mostrar a minha calça. Que no caso ele já tá abrindo. Bom, gente. A calça aquela que eu mostrei pra vocês, ó. E essa daqui, ela não é de botão. Ela tem esse negócio que você aperta. E ela é igual aquela minha que eu tenho. Porém, é um pouco mais escuro o jeans. E ela é rasgada. Aí os travesseiros, ó que legal. Esse é o meu travesseiro. A gente comprou nessa loja aqui. E, ó que legal. A gente comprou também, ó. Esse é o do Victor. O do Victor, ele é mais fino. Dá pra ver, ó. O meu é mais grosso, que é esse. E esse é o do Victor. O Victor, porque ele gosta de dormir mais baixo, né. E eu gosto de dormir mais alto. Então ele pegou esse. Aí eu comprei também, ó. Duas fronhas. Impermeável. Com zíper. E ela... Pra quem baba, dorme com o cabelo molhado. Às vezes eu dormo com o cabelo molhado. E ela não é aquela capa que faz barulho, sabe. Ela não faz barulho nenhum. Ela é de algodão, eu acho. E tem um item especial aí dentro. Da sacola. Ah, meu biquíni. Tudo molhado. Não. O quê? Cadê as balinhas fedorentas? Que balinha? Do Harry Potter. Ah, tá na minha bolsa. Fedorenta. E olha que legal o meu travesseiro, gente. Olha só. Agora vamos aqui, irmão. Ele tem três camadas. Se eu quiser tirar, olha que legal. Ele vem essas três camadas. Que nem se eu achar muito alto, eu venho e tiro essa. Ou eu posso tirar essa de cima e essa daqui. Então eu meio que posso regular ele. Se eu ver que ele tá muito alto, é só eu tirar uma peça dele e ele ficar mais baixo. E as balinhas fedidas do Harry Potter é aquelas balinhas de Eli Belli, que depois eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando todas as balinhas. A gente comprou mais alguma coisa? Só isso, né? Eu não comprei nada pra ele que não tinha, que ele queria. E aí, você quer falar alguma coisa, amor? Não. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, desses dois dias, ontem do ensaio, dia de hoje. Deixa muito like. Deixa muito like se vocês querem mais vídeos. Em breve tem vídeos da nossa viagem pro resort em Atibaia maravilhoso. Então não esquece do like. Se inscreve aí embaixo no canal. Amo vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho